Salve galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando um vídeo pesado na área E dessa vez, rapaziada, a gente vai estar conversando aí sobre o filtro esportivo pro meu carro, velho Sim, tô pensando em colocar o filtro esportivo no poleira O poleira aqui já tá com o capuzão aberto, velho, pra quem nunca viu aí a parte do motor aqui do polo É desse jeito assim, ó, tá um pouquinho cheio de sujeira aqui em cima Tem que passar um pano aqui, mano, dar uma limpada Mas não tive tempo ainda, mas a gente tá com um projetinho de colocar um filtro esportivo aqui no polo Eu acho que vai ficar muito top Muitos falam que aumenta a potência do carro, né, velho Muitos falam que muda barulho, muda as coisas E eu vi vários vídeos na internet, no YouTube lá De alguns caras que já tem o polo com filtro esportivo, então fica muito top E rapaziada, eu tô com um projetinho monstro pra trazer ele, velho Vou colocar sim, eu acho que a próxima etapa aí é colocar um filtro esportivo Vou juntar um money ainda, porque o filtro esportivo com os equipamentos tudo lá pra colocar, mano Mais de 400 conto, né, velho, eu tava vendo já na internet Justamente no mercado livre, que as coisas é bem mais barato Tá com 400 conto E a gente, vamos ver aí como que vai vir as coisas pela frente aí A gente vai tentar colocar filtro esportivo, mano Vai ficar brabo demais, velho Pensa, escapamento esportivo, esfiltro esportivo Então rapaziada, já peço pra vocês, mano Vamos deixar muito like nesse vídeo Vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo Pra fortalecer, pra gente continuar trazendo mais vídeo e mais modificação Então conto com vocês, tamo junto, é nóis E mano, vamos fazer um carro vlog pesado, tio Vamos conversar um pouquinho Tamo junto, tamo indo trampar, velho Então é isso aí, tamo junto, é nóis e fui, velho Salve rapaziada, tamo começando mais um vídeo pesado na área aqui, ó Dessa vez aí eu vou tá falando pra vocês Sobre o filtro esportivo pro polo, velho É uma coisa aí que tá me incomodando bastante pra colocar Sabe quando você quer colocar um negócio, o negócio fica ali, velho Parece que você abre o capô, você já lembra do filtro esportivo Você não vê a hora de colocar E eu tô nessa, rapaziada, de querer colocar logo Tava vendo alguns preços na internet do filtro Achei uns preços meio salgados, hein rapaziada Pra falar pra vocês a verdade, 400, 500 pau Com aquela, eu quero colocar aquele filtro esportivo que já tem um ferro Sabe, um ferro cromado Que já tem um ferro cromado E... Aí vem o filtro Tem vários tipos de filtro, né velho Eu quero colocar um da horinha Um na verdade grande O bagulho estralar mesmo Mas dá um dinheirinho, hein rapaziada Porque é um filtro aí, dependendo do tamanho Acho que é Cayenne que fala Um filtro Cayenne que é o grandão O gigantão assim, velho Já fui ver vários preços aí Precinho bastante salgado Falar pra vocês Na base de 200, 300 conto cada Eu acho que é muito caro, velho Pelo negocinho que é Claro, com o filtro esportivo O ferrão Aquele bagulhão monstro Fica top pra caramba E justamente o barulho também Muda pra caramba Tenho certeza disso Já vi vários carros aí Com filtro esportivo Com barulho diferente Tem uns que até espirra Só que se acelerar Já muda o barulho, velho Você pisa Daqueles Aqueles assubiu no negócio E o que eu tava vendo também, rapaziada É que O filtro esportivo Ele aumenta a potência no motor Não sei se é verdade Não sei se é mentira Se você conhece Se você tem algum carro Com filtro esportivo E sabe me dizer isso, mano Deixa nos comentários Que eu vou ver os comentários de vocês aí Demorou, rapaziada? Saudizão pra um australiense É louco Então deixa nos comentários Se você já teve carro com filtro esportivo Se melhora o barulho Se anda pra caramba Como que fica Então eu conto com o comentário de vocês aí Pra mim tá sabendo aí De tudo aí um pouquinho Pra mim colocar na certeza Eu conto com vocês E rapaziada Vamos deixando muito like também Que fortalece pra caramba A nossa caminhada aí Velho, tem muito projeto ainda Vindo pro polo Muito projetão mesmo Tô com muita coisa em mente Muito projetinho vai mudar E aos poucos A gente vai conseguindo De pouco em pouco Assim como a gente conseguiu Volante Conseguiu escapamento Conseguiu as coisas Que tá nesse carro hoje A gente só não pode desistir E ir pra cima mesmo Batalhar sempre Meu carro ele tá com Escapamento esportivo Velho Ele berra pra caramba Quando eu ando de boa Assim ó Que nem eu tô andando de boa Suavão Ele não faz tanto barulho Mas eu pisar velho O barulho já canta Já na área O barulho é muito alto Rapaziada De verdade Só quem tá dentro do carro Que eu tá fora Sabe como o barulho É alto demais Velho E com o filtro esportivo Os caras falaram Que o barulho aumenta Mais ainda Fica o barulho Mais agradável Vamos ver né Tomara que fique mesmo E é isso aí Rapaziada Batemos 10 mil inscritos Aí no canal Tamo indo pra 11 Logo logo a gente Tá batendo os 11 Aí tá crescendo Bastante rápido Já foi pra Já foi pra 10 mil E 70 e pouco Mano Logo logo a gente Tá batendo aí Os 11k Se Deus quiser Vamos pra cima mesmo Tamo na caminhada aí Do Youtube já faz um tempo Já e a gente vai E a gente tá vivendo Muitas coisas velho Que eu nunca imaginei Que eu ia tá vivendo Tô conseguindo realizar Minhas coisas aí Tem a fé que vai melhorar Mais ainda Do que já é Só tenho a agradecer A todos aí Que estão sempre acompanhando Sempre fortalecendo Nossa caminhada O filtro esportivo Vai chegar logo logo Se Deus quiser Não vejo a hora velho Não vejo a hora de verdade Acho que muitos Têm o sonho aí De ter O filtro esportivo É caro pra caramba É caro mesmo As coisas aqui no Brasil É que tá caro ultimamente Qualquer coisinha Que você vai colocar no carro Qualquer coisinha Que você vai mudar no carro Você paga quase outro carro Então algumas coisas Compensam E outras coisas Não compensam não Vou falar a verdade Pra vocês Nem viu o carro ali Vindo mano Você é louco Foi mal aí Tiozão Porque velho A sua aqui É totalmente Fora Sei lá mano A sua aqui é mó estranha Uma sobe Outras é contramão Mas não dá pra saber É mó confusão aqui Por ser vila Acho que não devia ter isso Mas Esse cara inventa pra caramba Mas todo mundo erra Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos Passar aqui na casa Do parceiro meu Que a gente vai trampar junto E aí Tiozão Bora Passar aqui na casa Do parceiro meu Pra gente trampar junto A gente trampou no mesmo lugar É o golzinho lá Que a gente tá sempre mexendo Também aí Vamos pra guerra Deixa muito like Rapaziada Deixa muito like Que isso aí fortalece demais Nossa caminhada Então é isso aí Conto com vocês Mano É isso aí rapaziada Tamo junto Vamos estralando Nos likes Nos likes fortalecem Nossa caminhada Pra caramba Então conto com vocês É nóis Mano Obrigado por tudo De verdade Logo logo O filtrinho esportivo Vai vir Pesado Mano Se Deus quiser Tamo junto É nóis E fui E me